Ah, senhores, é com muita satisfação, bati e tremeu tudo essa bagaça. Mosberg 930 JM Pro, produto americano importado pela CBC. Porra, vamos ver. Nossa senhora. Tá, eu vou ter que tirar aqui, porque senão eu vou atrapalhar o vídeo. Vou tirar o que tem aqui dentro. Quem precisa de caixa de papelão, né? Caixa de papelão não precisa. Vamos lá. Aqui estão os shocks. Para quem não conhece, calibre 12. A calibre 12 é um tipo de espingarda de alma lisa. Alma lisa. Então, o que acontece? Geralmente, as munições de 12 são feitas por balins. Certo? São feitas por balins. Se não me engano, é definido pela divisão do peso em libras. Mas vamos lá. São choques que você coloca na boca do cano. Eles vão servir para fechar aquele efeito chuveiro do disparo. Eles vão ou manter reto, no caso de um tiro de balote, tá? Ela vai sair reta. Aí você vai fechando o choque e vai diminuindo o círculo de disparo dos balins. Então, ele vai fechando no efeito cônico. Ele vai diminuindo o agrupamento dos chumbos ao mesmo tempo. Por exemplo, numa munição SG, um choque intermediável, que são nove balins no diâmetro de um calibre 38, ele vai agrupar esses balins no final. Então, isso daqui é o choque que você coloca na boca do cano. Acompanha como que é padrão um cadeado de segurança da Montpair. Você passa ali pela câmara, fecha. Então, se é uma criança em casa, questão de segurança, uma esposa se umenta. Acompanhe os arelhos para você colocar a bandoleira. E, rapaz, são peças plásticas. Mas, isso daqui eu, sinceramente, não sei para que que serve. Depois eu vou ver o caso. Então, nós temos aqui a Mosberg, modelo 930. Cano de 28 polegadas. Pensa numa arma grande. Cano de 28 polegadas. Assistência técnica da CPC, que importa. JM Pro. Dez tiros. Dez tiros. Agora vamos para a parte interessante da brincadeira. Como diria, não vai ver na televisão. Rapaz! Moço do céu! Bom, aqui já está o indicador que a câmara dela está fria. Vamos manobrar aqui. Vamos ver se eu consigo tirar. Tirei. Que arma? Que arma? Sobre o cano aqui nós temos... Como é que é? Na evento de cano isso daqui. Nossa, me deu até branco. Ficando ventilado. Ficando ventilado em cima. Embaixo nós temos a telha, onde ficam acondicionados os dez tiros. Certo? A inserção da munição que você vai colocar por aqui. Certo? Aqui deve ser a trava liberadora do ferrolho. Vamos ver se é isso. Sim, senhor. Então você vai colocar aqui e vai primir para dentro. Colocou a munição, primo para dentro. Colocou a munição, primo para dentro. Como diz dez tiros, provavelmente é nove tiros na telha, mas um tiro na câmara. Possivelmente é isso. A arma aqui está destravada, quente. Vamos ver o gatilho. Moço! Vamos ver o reset. Cara do céu! É muito menor que uma pistola. Muito menor que uma pistola. Sistema aqui de massa de mira é com fibra ótica. O sistema dela, lembrando da Maverick de trava, é bem simples. Fica aqui, quase que em cima, em cima diretamente do gatilho aqui. Então você, para trás, ela está travada. Para frente, ela está quente. E aparece o sinalzinho vermelho ali de que há munição na câmara. A empunhadura dessa arma, meu Deus do céu, esses frisos, esse gripe que ela tem na pele aqui, lembra uma arma que eu já fiz vídeo e já tirei, que é a Smith & Wesson MP 2.0. É bem pronunciado esse gripe dela. Dá uma aderência sensacional. O diâmetro aqui é pequeno, então ele vai casar muito bem numa mão média, numa mão pequena vai casar muito bem aqui. O gripe aqui de empunhadura também, abaixo da telha, também é sensacional. É muito bem trabalhado, muito bem feito. Não tem trem de picatinny e eu não colocaria também. Não colocaria. Por quê? Porque é uma arma semi-alto. É uma 12 semi-alto de 28 polegadas. Isso dá um metro e cacetada. Olha a soleira da coronha dela. Não sei se os senhores conseguem ver. É emborrachada, cara. Macia. Isso aqui não deve ter recuo nenhum. Óbvio que tem recuo, né? A Sperta é uma 12 seca, uma 8. As CBCs antigas, a 86, que é mais robustona, mais antiquada. Ela tinha uma transferência de energia pós-dispado. Então, aqui você tem a alavanca do ferrolho. Outro gripe sensacional. Liberação aqui do ferrolho. Esse botão aqui também é bem saliente. Ela é macia, se retorna macio. Aqui, pelo que eu estou percebendo, atrás da tecla do gatilho, você tem a regulagem também de recuo do... De recuo não, de acionamento do gatilho. Você pode regular o seu gatilho conforme o seu uso. Tá? É uma arma para tiro esportivo, para tiro prático, para prato, para caça. Não acho... Não acho, não. Não é uma arma para uso policial ou de defesa residencial em casa ou apartamento, porque é uma arma muito longa. É uma arma muito grande, muito longa. Isso aqui é uma arma para você caçar. Isso aqui é uma arma para... Isso aqui não é uma arma para ladrão. Para caçar ladrão. Isso aqui é uma arma para caça esportiva, para tiro esportivo. Até porque eu sou muito fã da calibre 12. Mas eu prefiro a calibre 12 para o tipo de uso que eu tenho curta. Na faixa aí de suas 14 polegadas, 12 polegadas, dependendo. Mas que arma sensacional. Os locais aqui para você adicionar a usareira. Tem o traseiro aqui. Você pode fazer de uma ponta só. É uma arma pesada. Acredito eu que deve pesar seus 3 quilos e cacetada. Municiada essa arma que deve bater os 4 quilos. Deve bater os 4 quilos. Olha que bonitinho o acabamento aqui, cara. Da... Da Musberg. É uma plaquinha que sabe. Musberg. Que primazia, hein? Que primazia. É uma arma que não é barata. Não é barata. Tá? Serve... Serve qualquer tipo aí de cartucho. De doce. Porque a câmara dela é maior. E tá aqui, ó. JM Pro Serious. Taticol. Que arma, hein? Que arma linda. Que robustez. Aqui da câmara de explosão. Você percebe que ela é bem maior. Bem mais reforçada. Irmão, que arma. Que arma. Que arma. Que empunhadura. Que empunhadura. Essa fibra ótica também ali na massa de mira. Meu Deus do céu. Isso aqui deve ter uma cadência de tiro espetacular. Ela deve trabalhar. Ela deve ser muito rápida. Ela deve ter uma cadência muito bacana. Tá? Essa reculagem aqui também que tem do gatilho. Da profundidade do gatilho. Também sensacional. Importado pela CDC. Louco pra testar. Louco pra testar. Tá aqui. 930. Da Mosberg. Arma linda. Acabamento primoroso. Parabéns. Parabéns. Grande arma. Rapaz. Apaixonei. Arma linda. Parabéns. 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 Parabéns.